Uma delegada, gente, delegada, perdeu a vida nas mãos do companheiro. Quantas vezes que eu já falei aqui que tem que ir atrás do passado, do indivíduo que tu queres se relacionar? Já disse quantas vezes isso? Patrícia não era mais nenhuma garota. Ela era uma delegada. Ela tinha 39 anos, nasceu em Recife. Ela tinha um filho. E, inclusive, ela era delegada desde 2016. Ela estava lotada atualmente no município de Santo Antônio de Jesus, em Pernambuco. O companheiro, o energúmeno, o traste, Tancredo Neves Lacerda Feliciano de Arruda, tinha 26 anos. Tancredo, ele tinha uma ficha policial enorme, histórico de violência. Muitas outras mulheres. Ao todo, são 26 ocorrências envolvendo esse homem. 26 ocorrências. Tem aí a história no Paraná, que ele teria empurrado uma mulher do quinto andar. Também tem que ele se envolveu em um caso de agressão contra uma médica em Feira de Santana, na Bahia. A vítima, essa médica, chegou a registrar o caso, mas não deu prosseguimento por medo. O criminoso, ele também era investigado por falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Simplesmente, ele se apresentava como médico formado no Paraguai. Ele foi denunciado por um paciente do Hospital Português de Euclides da Cunha, no extremo sul da Bahia. Isso em outubro de 2022. Ele simplesmente estava usando o carimbo com o número de registro CRM do pai dele. Ariuto Feliciano de Arruda, que é um médico regular. Super confiável esse homem, hein? Eu falo tanto aqui novamente para as mulheres. Buscar saber sobre a vida dos pretendentes. Tem tanta informação disponível aí na internet. Agora, imagina o que a Patrícia podia descobrir sendo delegada. Na função de delegada, inclusive, ela trabalhou com enfrentamento e prevenção às violências de gênero no Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, o NEAN, lá na Bahia. Isso em 2021. Olha, realmente não dá pra acreditar. Esse casal, ele se conheceu em novembro de 2023. E a relação teve início aí tem uns quatro meses. Segundo as investigações, o relacionamento deles era marcado por agressões. Quatro meses e era cheio de agressões. Em maio deste ano, Tancredo agrediu a delegada. Ele foi preso em flagrante, mas foi solto por decisão da justiça. Patrícia pediu uma medida protetiva contra ele, mas eles se reconciliaram. Gente, isso aí parece uma receita de bolo, né? Um fim trágico. Os dois, eles saíram no sábado, dia 10 de agosto, à noite, pra beber num bar. Na madrugada do domingo, ele entrou em contato com a polícia e disse que eles foram sequestrados. E Patrícia levada pelos sequestradores depois de fazerem saques nas contas bancárias dos dois. O delegado no plantão desconfiou da história relatada aí por Tancredo. Principalmente porque Tancredo disse que os bandidos deixaram ele com o celular. E ele demorou a ligar pra polícia. Aí o delegado Kessafa deixou o Tancredo dentro da delegacia tomando depoimento, né? Pra ver se pegava ali contradições. Ele ficou até às 4h40 da manhã de domingo. A polícia, ela conseguiu chegar logo ao local onde o corpo de Patrícia estava. Porque o Tancredo mesmo solicitou o rastreamento do carro. E indicou aos agentes onde o veículo poderia estar. Enquanto o Tancredo estava na delegacia, a investigação já tinha começado a fazer uma linha do tempo. A partir da rede social da Patrícia. Aí a investigação conseguiu ver que às 22h, Patrícia e Tancredo, eles jantaram em um restaurante. E ela postou ali, né? A foto dos dois. Por isso que eles descobriram. Aí depois disso foram pra um bar, em Santo Antônio de Jesus mesmo. Aí a polícia decidiu ver o sistema de câmeras da Secretaria de Segurança Pública lá da Bahia. E descobriu que às 23h e 52min, o sistema registrou a passagem do carro de Patrícia. Um Jeep branco lá pela cidade. Às 1h da manhã, o veículo passou pelo pedágio. Aí nesse momento foi possível ver uma pessoa com as mesmas roupas de Patrícia, imóvel, no banco de carona. A polícia suspeita que a Patrícia já estava morta naquele momento. Às 2h40, foi registrado que Tancredo, ele passou sozinho pela BR-324. Aí a polícia falou ali que ele teve o trabalho de atravessar quatro pistas. E andou mais dois quilômetros, onde fez a ligação pedindo socorro. Olha só. Aí na segunda-feira, no dia 12, Tancredo confessou que inventou a história do sequestro para a polícia. Mas que tudo foi legítima defesa. Ele contou que os dois saíram pra beber e Patrícia ficou alcoolizada. Na saída do estabelecimento, a delegada teria decidido viajar para Salvador a fim de comprar roupas. Aí eles foram, né? E aí, Tancredo relatou que durante a viagem eles pararam para urinar na BR-101, no trecho de Sapeaçu, no recôncavo baiano. Ainda no trajeto, ele disse pra mulher que os dois precisavam repensar a relação. Patrícia não teria aceitado e começou a ameaçar a família dele e o filho dele. Aí, início, ela puxou o volante e o carro entrou numa área de mata e colediu numa árvore. A discussão teria continuado dentro do carro, com agressões da parte dela. Que ela era muito agressiva. E aí, Tancredo, na tentativa de se defender das agressões físicas daquela mulher, usou o cinto de segurança. Passou ali pelo pescoço dela pra fazer com que ela parasse. Olha só, que maneira, né? Aí ele achou que ela só tinha desmaiado e saiu do carro e foi pedir ajuda. Pedi ajuda quantos minutos? 20, mais de 20 minutos, mais de 40 minutos depois que ele ligou com o celular na mão. Foi mal. O carro que jogou pra o show volante, que foi para onde a gente parou. Aí ela começou a vir pra cima de mim e eu tentei falar para, ela não parou. Aí veio com um burro aqui, na testa. Um burro aqui na testa. O lábio dela não fui eu que toquei faixa, foi na pancada do carro. Mas como foi o que aconteceu? Foi o cinto, né? Não foi bom pra você não. Foi o cinto de segurança? É, o cinto. Ela veio pra cima de mim, mas eu perdi a cabeça. Puxei pra trás só e o cinto... E rolou e puxou. Ah, quanto tempo você levou mais ou menos pressionar esse cinto? Uns 40 segundos. Aí você identificou que estava morta mesmo? Não, só saiu do carro. A investigação acredita que Patrícia tenha perdido a vida na cidade de Sapiaçu. Porque o Tancredo disse que nesse local eles pararam pra Patrícia urinar. E essa parada foi em torno de 40 minutos. Aí depois disso que o veículo foi visto lá no pedágio com a Patrícia imóvel no banco do passageiro. Ainda não saiu laudo pericial nenhum. Mas já se sabe que Patrícia tinha marcas de lesões no rosto muito similares a uma pancada, né? Já entendem de quê? E o Tancredo, no exame de corpo de delito dele, ele estava cheio de lesões, arranhões no pescoço e no rosto. Típico de alguém que estava ali se defendendo. Claramente uma tentativa de defesa aí da Patrícia. Ele foi preso? Ok, ele foi preso. Só que... E pegaram uma declaração dele em que ele teve a sandice de dizer que não aguentava mais a Patrícia. Escuta só. Estão vendo mulheres? Não sou eu que estou falando. Fiquem alertas. Aqui no canal tem vários casos de mulheres que não enxergaram o que os companheiros eram capazes de fazer. Eu vou deixar um no final pra você assistir, tá? Fica com Deus. Termino aqui e até o próximo vídeo.